E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, eu tô muito de boa hoje, porém eu tô um pouco chateado. Mano, isso mesmo, chateado é uma palavra que define o meu humor nesse exato momento. Eu vou explicar pra vocês o porquê, né? Vocês já devem entender o porquê, pois eu coloquei no título desse vídeo aqui que o banco negou de financiar um carro pra mim. E mano, isso não é zoeira, isso não é mentira, a parada rolou mesmo, rapaziada. Rolou mesmo isso daí. E eu vou mostrar pra vocês como que foi ter esse pedido de um financiamento negado. Mano, é difícil a gente alcançar nossos sonhos, viu rapaziada? É difícil. Eu não imaginei que isso poderia acontecer, mano. Pensei assim, falei, mano, o banco quer mais que eu me vire, né? Se o cara quer financiar o carro, ele se financia, se não aguentar pagar, ele se toma. E já era, né? Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu e eu vou provar pra vocês aqui, mostrando aqui a resposta do banco após eu ter o meu pedido de financiamento negado. Assim, eu não vou deixar que isso me abale a ponto de me deixar pra baixo, de me fazer parar de trabalhar, de desanimar das coisas. Isso não vai acontecer. Porém, rapaziada, é tenso, né? Já pensou, mano? Caramba, mano, você vê aí que tipo, que tem que batalhar muito mesmo pra conquistar os nossos sonhos. Que não é fácil. Que às vezes você querendo fazer dívida ali, você querendo fazer parcela ali que você vai dar um sangue pra pagar. Mesmo assim, não dá certo. Isso dá uma desanimada. Vou explicar pra vocês, eu só vou sair aqui dessa sala, eu vou descer lá na garagem, né? Pra gente conversar sobre isso e falar pra vocês qual carro que eu tentei financiar, que o banco não aprovou. Alguns vão rir de mim, com certeza. Pra alguns isso vai ser piada. Eu acredito que outros vão me entender assim. Eu acho que as opiniões são diversas, né? E esse assunto é um assunto que engloba tanto a mim quanto a vocês. Porque eu acredito que muitos aqui já tiveram situações parecidas. Se não foi especificamente um de vocês, pode ter sido um familiar, um amigo, alguém próximo. Certamente todo mundo aí já passou por alguma situação parecida. Essa situação era muito comum na minha vida quando eu queria comprar a minha XJ6, que foi a minha primeira moto dos sonhos. A minha primeira moto não foi a XJ6, porém a XJ6 é um grande sonho meu que eu tinha desde moleque. E só após muitas batalhas, muito trabalho que eu consegui realizar o sonho de comprar ela. E eu falo pra vocês, mano, até eu ter comprado a minha XJ6, foram vários perrengues, rapaziada. Foi bastante perrengue o negócio que não aconteceu da noite pro dia, não. Não foi da noite pro dia. Então vamos lá, vamos lá na garagem. Ó, a gente não pode chorar pelo leite derramado, porque, né, mano, a gente tem um carrão, né? A Porsche Panameira é o carro mais novo aqui no canal. O carro que tá com a gente há menos tempo aqui. E era o meu sonho também, eu consegui realizar, graças a Deus, ainda consegui realizar o sonho de comprar uma Panameira mais nova do que quando eu brisei nesse carro. Quando eu brisei nesse carro, eu acho que esse modelo ainda não tava lançado, não tava em alta, porque esse modelo, ele veio a partir do ano de 2018. Então quando um dia eu sonhei em ter, ou nem imaginava ter, aqui eu sonhava, era mais antiga, mano. E olha só, pegamos da mais nova, mano. Não vamos chorar, né, rapaziada? Não vamos reclamar, né? Porque, olha, 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 isso aqui é um sonho. Sonho gigante, mano. Sonho gigante. O carro tá sujo, olha que sonho. Sujando uma Porsche Panameira, moleque. Você é louco, mano. Eu nunca imaginei que eu ia fazer porquice num carro desse, né? Nunca. Ó, os portão. Cabe demais, meu amigo. Olha aí, que pipoca. Ah, pega, mano. Ai, meu Deus, o vizinho vai enfiar a cabeça ali no muro ali e vai me xingar. Onde o acontecendo de eu ligar esse carro aqui na garagem e o vizinho não gostar, mano, sabe? Aqui em casa virou um negócio maluco. Tudo tá pipocando aqui. Esse carro, o chevetinho ali, pipoca. O Uno, talvez, né? O Uno, talvez, deu uma pipocadinha, né? Mas o chevete e a Porsche, mano, pipoca demais. E, Mike, qual que é o carro que você tentou financiar e o banco negou? Isso mesmo, negou, rapaziada. Se liga só. Vou contar a história inteira aqui pra vocês. Desde do carro até do último comunicado. Que me constrangeu, assim, bastante. Ó, rapaziada. O carro em que eu fui tentar financiar, né? Eu pedi pra fazer uma simulação, né? E, através dessa simulação, que eu falo ali pro gerente do banco, pra pessoa que me atende, que eu tô de acordo e que eu quero fazer o financiamento, né? A gente tem que fazer a simulação de um jeito ou do outro. Você querendo ou não comprar aquele carro. E eu mandei pra financiamento pra ver quantas ficaria a parcela no banco, ao invés de fazer apenas simulações, né? No Google, igual eu já fiz antes. Do meu grande sonho, a Ferrari 458. E, assim, eu encontrei uma Ferrari 458, onde eu gostei demais. Eu falei, mano, é esse o carro. Esse aqui vai ser o meu carro, minha vida. Meu carro, minha dívida. Vai ser essa Ferrari aqui que eu quero, mano. Dependendo quantas que ficar a parcela, eu vou comprar. Mesmo que fique um valor alto, sei lá, o dobro do aluguel da casa de gravação, talvez valeria a pena. Porque, mano, é um sonho meu de moleque. E a gente só vive uma vez. Então, não adianta nada, quando eu tiver com 90 anos de idade, eu querer comprar o carro dos meus sonhos, né? Tipo, a gente tem que ir firme e forte, enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tá com saúde, alegria e ânimo. E pique, né? Pra se divertir. E aí, aconteceu o seguinte. Eu pedi o documento do carro pro vendedor. Pro banco aprovar ou simular um financiamento, ele precisa ter os dados do veículo. Ele precisa ter o documento do carro. Não sei se pra verificar se o carro tem sinistro, se o carro tem leilão, verificar a procedência do dono. Deve ter alguma coisa assim, ainda mais se tratando de um carro de 2 milhões e 100 mil reais. E eu mandei o documento. Tinha alguns dias. Foi no dia 10. No dia 10 que eu mandei o documento, né? Eu não vou expor aqui o nome do gerente que tava me atendendo no meu banco, né? Porque a culpa, eu acredito que não seja dele. Eu acho que isso aí é coisa do próprio banco. Não quis aprovar, não quis de jeito nenhum deixar eu ter esse sonho realizado, né? E eu tinha mandado, né? E aí, eu fiquei cobrando. Falei assim, oi, não saiu nenhuma resposta? Hehe, mandei. Daí respondeu, bom dia, vou verificar. Não aprovou. Podemos tentar um valor menor. Eu falei, poxa. Daí eu perguntei, não passaram até que valor? Poderia ser coisa do tipo? Não, mas posso perguntar. O que eu quis dizer? Não passaram tanto, né? Porque na hora que eu mando, eu pedi pra ela, eu falei o seguinte. Eu vou dar um valor do meu carro de entrada, né? Mais 100 mil reais. E a diferença seria financiada. Que daria ali mais ou menos uns 800 mil reais de entrada no carro. Só que o carro custa 2 milhões e 100. E essa seria a diferença a ser financiada. E assim, essa foi a última resposta que eu tive referente à proposta, à simulação. Depois eu ainda perguntei mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu perguntei. Eu perguntei, nossa, mas que estranho, né? Não passar nenhum valor de parcela. Ele falou, isso pode ser um comprometimento de renda. O que eu não entendi, sei lá, de se endividar, compra no carro, não aguentar pagar. Pode ser? Poxa, eu tô sem morar na praça, hein, rapaziada? Tô sem morar na praça desse jeito, mano. Eu tentei simular pra financiar, pra ir pra cima, pra realizar um sonho. E o banco não aprovou. Eu tô meio abismado, né? Tipo, eu achei que pelo menos uma simulação, eles me passaria, pelo menos uma base assim, meio por cima. Mas nem isso, mano. Tipo, eu fiquei assim no vácuo. Eu pensei, falei, mano, beleza. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Quando eu tiver grana também pra ter um carro desse, eu vou trocar de banco. Eu vou mudar. Vou pra outro banco. Porque, mano, deixa a gente realizar esse sonho, que é comprar uma Ferrari, mano. Uma Ferrari, pô. É um sonho de moleque, caramba. E sim, tive o pedido negado pelo banco do financiamento. Fui reprovado. Não tô com o nome sujo, não tenho nenhuma conta atrasada, mas foi reprovado. E, mano, bizarro, bizarro, bizarro. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Já aconteceu isso com vocês antes? Comenta aí que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Deixa o likeão também. Se inscreve aqui no canal, que ajuda a gente bastante. Tamo rumo a 14 milhões de inscritos. Já faz um tempo, mas a gente vai chegar lá. Então aí, pra quem tá de olho gordo, querendo falar que não chega nunca, um dia vai chegar, tá? E você vai estar observando. Queria agradecer de coração mesmo, todo mundo que acompanha aqui os vídeos do canal. Eu vejo que, às vezes, mesmo eu postando alguns vídeos merda, né? Postando um negócio ali repostado. Ou um vídeo de propaganda. Eu vejo que tem muita gente que tá sempre presente, mano. Eu vejo pelos nomes, tá ligado? Eu vejo pelos nomes nos comentários. E, tipo, eu fico muito feliz, mano. Fico muito grato a todos vocês que acompanham. Muito obrigado mesmo, de coração, por não desistirem de mim. Mesmo quando eu tô um pouco desanimado, acabo postando algum tipo de conteúdo que não agrade a grande porcentagem de pessoas. Mesmo nessas etapas, eu vejo que tem uma galera ali junto. E essa galera é a galera que me motiva. É a galera que me dá gasolina pra poder continuar. Vejo que tem muitas críticas, muitos juízes da internet, né? Muitos juízes dos comentários. Cara, é complicado, viu? De coração mesmo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Todo mundo que acompanha fiel, firme e forte aqui o canal. Tenho certeza que eu não vou decepcionar vocês aí que assistem. Porque, mano, eu tenho alguns projetos em mente. Todo mundo precisa de um tempo pra cabeça, né? Todo mundo precisa de um tempo pra cabeça, pra se organizar, pra respirar, né? Tem uma época que eu postava três vídeos por dia aqui no canal. Fiquei louco. Acho que eu vou atrás de psiquiatra. Será? Não, rapaziada. Acho que não chegou nesse ponto ainda não, né? Ou chegou? Eu sei que é assim. Eu tô muito feliz com tudo que Deus proporcionou na minha vida, né? Pra quem comenta aí. Faliu, irmão. Eu nunca vou estar falido. Eu posso estar falido de chevette. Que eu não vou estar falido. Eu vim do nada. Eu vim do nada. Essa aqui era a minha casa, tá ligado? Eu não tinha onde cair morto. Eu não tinha onde cair morto. Minha casa, o chão era de terra. Esse chão é mais bonito do que o chão da casa que eu morava. Então pare de comentar isso. Esse negócio aí de faliu, isso aí não existe. Se um dia meu canal desativar, sumir e eu ter um uno com som, um chevette e uma today velha pra andar. Rapaz do céu. E a XJ ainda, né? Que tada. Eu tô muito melhor do que alguns anos atrás. Então esse tipo de comentário eu acredito que seja inveja, não sei. Pessoa que quer levar a gente pra pensar pra baixo. Fala baixo, bebê. Fala baixo. Fala baixo que o pai tá on. Vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau. 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma